O Supremo hoje é o poder que está ao lado do governo. É uma distorção da nossa democracia, porque o Supremo não tem que ficar do lado de governo nenhum, tem que ficar do lado da Constituição, mas diante do que aconteceu no país, do que a gente ainda está atravessando uma crise grande, o Supremo está dando muita força para o Lula e o Lewandowski é o ministro mais leal do Supremo, mais leal ao Lula, que já passou por ali. Você acabou de ver o Merval Pereira da Globo News mostrando o regime Supremo PT que tomou conta do país desde que o STF, numa medida controversa, soltou Lula da cadeia para ser eleito presidente da República.